Você continua vendo Casa Cor Rio Grande do Sul aqui na TV Casa Cor ao vivo. Agora eu entrei num ambiente que se chama A Sala, mas que é aqui um escritório feito pela Lívia Portoncellos. Você vai entender umas referências bastante clássicas aqui, como a simetria, o papel de parede, o rodapé bem alto, a sanca e o forro de gesso. Então são elementos muito clássicos que ela utilizou aqui nesse espaço, mas ela faz a união do clássico com a tecnologia. Então tanto a lareira, quanto as persianas, quanto a iluminação, são todas automatizadas. Automatização é um tema sobre o qual a gente tem falado muito. Nós temos inclusive o nosso super parceiro de tecnologia, que é a LG, que tem nos ensinado bastante sobre automação residencial e como os aparelhos se falam. Eu estou ao lado de um computador, que seria o computador desse escritório, que é mais uma peça que agora fiquei com vontade de ter. É um All-in-One 15 em 4 GB, DDR1 TB, falei coisas que eu não sei o que é, mas que estão escritas nessa plaquinha aqui. Mas são todos desse computador que a Lívia selecionou para esse escritório na Casa Cor Rio Grande do Sul 2019. Quando eu encontrar o pessoal da LG, eles vão me explicar um pouquinho melhor sobre todas essas letrinhas que eu acabei de ler do lado de cá. O que eu achei mais bacana aqui, eu vou até mostrar, nessa automatização, as cenas elas ficam todas bem fáceis de se definir. Então, por exemplo, eu quero, eu vou fazer assim, está tudo ligado agora, né? Tudo ligado. Aí agora eu vou embora. Aí quando eu vou embora, eu aperto o fui. Vou apertar o fui. Ó. Fogou tudo. Aí agora eu vou colocar só a estante. Quer virar lá para a estante? Ó. Não, essa ali, então. Depois eu vou para o nicho. Depois eu vou para a escultura, que eu não sei qual vai ser, mas em alguma delas vai acender. Ali. Depois eu vou para o bar. Aqui, acendeu em cima de mim. Depois eu vou para a lareira. Acendeu. E a gente voltou com toda a iluminação como estava antes. Muito bem. Então, essa é a sala, esse espaço assinado pela Lívia Bortoncello, em Casacor Rio Grande do Sul 2019. A gente vai continuar mostrando outros espaços e entrevistas que a gente fez com os profissionais por aqui, nessa nossa viagem a convite da LG. Você sabe que na tela tem um número de WhatsApp, é o número de TV Casacor. Escreva para a gente. A gente vai continuar se falando por ali, ou então pelo nosso canal Casacor Underline oficial no YouTube. Vamos para a próxima entrevista. A gente vai continuar se falando por ali, ou então pelo nosso canal. A gente vai continuar se falando por ali, ou então pelo nosso canal. A gente vai continuar se falando por ali, ou então pelo nosso canal. A gente vai continuar se falando por ali, ou então pelo nosso canal.